A violência antecipa o reforço na segurança na cidade que só começaria na Copa, mas a gente está quase na Copa, fala a verdade. A promessa é de mais de 2 mil policiais nas ruas, mas a nossa equipe percorreu vários bairros da Zona Norte. E olha, o policiamento ainda é precário na região, viu? Eduardo Oliveira. Tem assalto de dia e de noite, a gente sabe pra caminhar, já é assaltado na esquina. Circulando pela cidade, mal dá para se ver na rua, o reforço de 2 mil homens do policiamento ostensivo. A senhora viu algum policial aqui? Hoje não, hoje nenhum aqui eu não vi. A partir de hoje, policiais que exerciam tarefas administrativas nos batalhões foram acionados para o chamado plano de mobilização. Eles vão atuar por tempo indeterminado, principalmente em áreas onde o índice de criminalidade vem aumentando. Tem muitos assaltos por aqui? Tem, lá na minha rua então, nossa hora foi cedo. À noite a gente não pode sair, que é perigosíssimo. O esquema de policiamento especial começaria na Copa do Mundo, mas foi antecipado para conter o crescimento da violência. Em regiões próximas aqui ao estádio do Maracanã, por exemplo, foram registrados só no mês de março deste ano, 481 assaltos, quase 15 por dia. E apesar do anúncio do governo, policiamento por aqui, nem pensar. Só se for na Zona Sul, porque nós moramos na Zona Norte, assalto é toda hora, a todo momento. O que você se sente diante de outro? Assim, inseguro, como todo mundo.